O programa Saber Direito dessa semana é com a professora Aurora Tomazini de Carvalho. O curso é sobre Teoria Geral do Direito. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br. Olá, eu sou a professora Aurora Tomazini, professora de Teoria Geral do Direito. E essa semana no programa Saber Direito nós estamos tratando de Teoria Geral do Direito e dos conceitos que permanecem lineares em todos os subdomínios do direito. Essa é a terceira aula e nós vamos falar sobre hermenêutica jurídica e teoria da norma jurídica. E para começar, vamos falar sobre hermenêutica jurídica. O que é hermenêutica? Hemenêutica é a ciência da interpretação. É a ciência que se volta para o estudo da interpretação. Como se dá a interpretação? Bom, hermenêutica jurídica é a ciência que se volta para a interpretação dos textos do direito positivo. É uma ciência que tenta elucidar como se dá a interpretação dos textos do direito positivo. Toda vez que nós vamos pensar em interpretação, o que nós temos que identificar? Primeiro, que o intérprete vai atribuir sentido ao suporte físico do direito positivo. Então, esse trabalho, esse percurso gerador do sentido dos textos jurídicos é o objeto de estudos da hermenêutica jurídica. E como se dá a interpretação? O que é a interpretação? Interpretar, segundo as lições do professor Lourival Vila Nova, é atribuir valores aos símbolos, adjudicar-lhes significações e, por meio dessas, referências a objetos. Mas, se nós formos pensar como se dá a interpretação dos textos do direito positivo, hoje, basicamente, nós temos duas concepções. A que eu costumo chamar de teoria tradicional e a teoria do construtivismo lógico-semântico, que são diferentes por partir de referenciais filosóficos diferentes. Então, antes de entrarmos efetivamente no tema da hermenêutica jurídica, vamos ingressar um pouquinho no tema da interpretação. Então, existem duas concepções filosóficas a respeito do tema da interpretação em razão de se considerar os pressupostos da filosofia da consciência ou os pressupostos da filosofia da linguagem. Nos pressupostos da filosofia da consciência, o conhecer, o conhecimento, todo o conhecimento, se dava por uma relação do homem com o objeto. E a linguagem era utilizada unicamente como forma de transmissão do conhecimento. Então, quando o homem ia conhecer determinado objeto, ele passava esse objeto para dentro da cabeça dele. Então, ele incorporava esse objeto, trazia esse objeto para dentro da cabeça dele e depois ele utilizava-se de uma palavra para identificar aquela construção da cabeça dele. Bom, um outro sujeito, diante da mesma palavra, ia construir na sua cabeça a mesma significação do sujeito anterior. Por quê? A linguagem era uma mera forma de transmissão do conhecimento. Dos termos dessa filosofia da consciência, existe um conteúdo próprio, inerente à palavra, que é a representação da coisa. Então, a palavra representa a essência da coisa. Eu, diante da palavra, construo na minha cabeça o sentido que eu vou atribuir àquela palavra é igual para todos os sujeitos. Por quê? Porque há uma relação ontológica entre a palavra e aquilo que ela significa. Com o giro linguístico e a mudança da concepção filosófica, passou-se a dar uma grande importância à linguagem. A linguagem deixou de ser uma forma de transmissão de conhecimento para ser uma forma de constituição desse próprio conhecimento. E como que funciona isso? Bom, diante do objeto, de determinado objeto, eu utilizo a palavra para quê? Diante de determinada realidade, eu utilizo a palavra para quê? Para delimitar e para tornar aquele objeto algo real na minha cabeça. Então, a palavra é que delimita e cria e constitui o objeto. Sem a palavra, o objeto não existe. Eu não consigo entender aquilo, eu não consigo transformar aquilo numa realidade inteligível no meu intelecto. E o conhecimento passa a ser a associação entre termos, a associação entre palavras. Então, como eu conheço o que é uma cadeira? Eu atribuo um nome àquele suporte físico, delimito esse nome por meio de outras palavras. Assim, para essa concepção do giro linguístico, o conhecer algo é emitir proposições sobre. Ou seja, é ter linguagem sobre. A linguagem, assim, ganha um grande papel na teoria do conhecimento. Por quê? Porque ela é que vai constituir o objeto. A linguagem constitui a minha realidade. Dentro desse posicionamento, não há uma relação ontológica entre a palavra e aquilo que ela representa. Aquilo que ela representa é construído linguisticamente por meio de associações linguísticas. E essas associações são determinadas pelos referenciais culturais, pelo contexto habitado e pela língua que o sujeito habita. Assim, não há um sentido próprio, um sentido inerente, um sentido ontológico a cada palavra, como se pressupõe na filosofia da consciência. Transportando essas duas concepções filosóficas para a hermenêutica jurídica, nós temos duas teorias hermenêuticas, ou seja, duas formas de se identificar como se dá a interpretação dos textos jurídicos. A teoria tradicional se pauta na concepção da filosofia da consciência, entendendo que existe um conteúdo inerente, um conteúdo próprio aos textos. Transpondo isso para os textos jurídicos, toda a base da hermenêutica jurídica é pautada nesse posicionamento. Então, se nós pegarmos, por exemplo, o livro mais clássico que nós temos de hermenêutica jurídica, que é do Carlos Maximiliano, nós vamos ver que lá ele fala, interpretar os textos é revelar os textos jurídicos, é revelar o verdadeiro sentido inerente aos textos. É extrair dos textos o conteúdo próprio desses textos. A função do intérprete para essa tomada de posição hermenêutica é de que o intérprete revela um conteúdo inerente ao texto, um conteúdo que é próprio ao texto. Segundo a nova concepção filosófica, pautada nos pressupostos da filosofia da linguagem, do giro linguístico, que é a concepção que nós adotamos no construtivismo lógico-semântico, não há um conteúdo próprio, um conteúdo inerente aos textos. O conteúdo é construído pelo intérprete e é construído pelo intérprete de acordo com os seus referenciais culturais e do contexto que ele vivencia. Assim, não há um conteúdo determinado, não há um conteúdo específico, o que é pregado pela hermenêutica tradicional. Então, hoje, nós temos essas duas grandes concepções filosóficas. Por que eu me filio à segunda concepção? Nós não podemos retirar, extrair, é muito difícil para mim entender isso, que nós, o que é interpretar? É extrair o conteúdo de um texto. O conteúdo não está no texto, está no intérprete. Eu não consigo extrair, eu não consigo retirar nada do texto. Dizer que eu consigo extrair um conteúdo do texto é a mesma coisa que dizer que de algo físico eu consigo tirar um pensamento. Então, vamos pensar no exemplo de um copo, um copo de água. O que eu consigo tirar de um copo de água? Eu consigo tirar um pensamento de dentro de um copo de água? Não, eu consigo tirar de dentro de um copo de água a água, que é a matéria. Então, dentro do copo tem a matéria, eu consigo pegar a matéria, eu consigo manusear a matéria. Agora, o pensamento não, o pensamento está na minha cabeça. E o sentido atribuído ao texto está na minha cabeça também. Não é algo físico, não é algo que eu extraio, não é algo que eu retiro, é algo que eu atribuo, é algo que eu construo, que eu construo e eu atribuo aos textos legislados. E eu faço isso, é um intérprete que faz isso, de acordo com o contexto que ele vivencia e de acordo com os seus referenciais culturais. Bom, então, se a gente for pensar nos pressupostos da teoria hermenêutica tradicional, nós vamos encontrar alguns métodos de estudo, alguns métodos hermenêuticos, que nós, no construtivismo lógico-semântico, fazemos críticas a esses métodos hermenêuticos. E por que fazemos críticas a esse método? Justamente porque trabalhamos com o posicionamento de que o intérprete não extrai a norma jurídica dos textos. Ele constrói a norma atribuindo sentido aos textos positivados. Esse, inclusive, é um dos pontos, é uma das questões muito bem pontuadas pelo professor Paulo de Barros Carvalho, que trabalha a norma como um juízo, um juízo construído na cabeça do intérprete e não extraído dos textos do direito positivo. Então, o intérprete não extrai conteúdo algum, ele constrói, ele constrói e atribui o sentido aos textos positivados pelo legislador. Bom, passando pelas críticas dos métodos hermenêuticos da teoria tradicional. A teoria tradicional trabalha com alguns métodos hermenêuticos, mas dentro dessa concepção de que o intérprete extrai um conteúdo que é próprio, um conteúdo que é inerente aos textos jurídicos. E esses métodos visam dar uma uniformidade ao conteúdo. Eles buscam uniformizar o conteúdo produzido pelo intérprete. O primeiro deles, elencados pela teoria tradicional, é o método literal. Então, segundo o método literal, diz que nós devemos buscar uma interpretação literal da lei. O que seria uma interpretação literal? De acordo com a teoria tradicional, é uma interpretação que se pauta nos enunciados do direito positivo. Ora, se nós estamos falando de interpretação, nós já não estamos mais no plano da literalidade. Não há mais que se falar em literalidade, não há mais que se falar em letra da lei. Por quê? Eu já estou no plano dos conteúdos. Então, quando nós começamos a interpretar, o direito sai do suporte físico. Nós não estamos mais no suporte físico, nós estamos na nossa cabeça. O sentido está na nossa cabeça. E se está na nossa cabeça, eu não tenho mais que falar interpretação literal. Porque nenhuma interpretação é literal. Se está na minha cabeça, está condicionada pelo meu contexto e pelos meus referenciais culturais. Então, por mais que eu diga que a interpretação é literal, ela está condicionada pelo meu contexto, pelos meus referenciais culturais e pelas minhas escolhas interpretativas. Então, não há que se falar em interpretação literal. Nesse sentido, nós fazemos uma crítica de que não há interpretação literal. Nenhuma interpretação é literal. Literal é o suporte físico, texto de lei, mas não a interpretação. A interpretação está na minha cabeça. Um outro método, também utilizado pela teoria tradicional do direito, é um método teleológico. Um método teleológico. Segundo método teleológico que se busca na interpretação é a vontade da lei ou a vontade do legislador. É um método que se preocupa com a parte semântica, ou seja, a parte de conteúdo dos textos legislados. Mas dizer que quando eu vou interpretar, eu tenho que buscar o conteúdo da lei, eu tenho que buscar a vontade da lei, a vontade do legislador, gente, que coisa mais complicada. Porque como eu vou chegar na vontade do legislador? Como eu vou chegar na vontade da lei? A vontade do legislador está muito distante. Mesmo que eu vá e pergunte para o legislador qual é a sua vontade, pode não ser a vontade daquele momento quando ele produziu o texto normativo. E a vontade da lei, gente? Lei tem vontade? Desde quando lei tem vontade? Aí me falam, não, mas é a exposição de motivos. Mas a exposição de motivos também é um conjunto de anunciados que deve ser interpretado. Então, o meu modo de ver isso, ao invés de ser método de interpretação, é método de fundamentação e de justificação das conclusões atribuídas ao texto. Então, eu vou, interpreto de um jeito e como a autoridade dá mais autoridade à minha interpretação, eu digo, essa é a vontade da lei, essa é a vontade do legislador. Mas a vontade da lei, a vontade do legislador, eu não consigo alcançar. No mesmo sentido, é o contexto histórico, é a interpretação histórica. Eu devo buscar uma interpretação visando o momento histórico. Mas qual o momento histórico? O momento histórico, o contexto vivenciado, também é uma escolha do intérprete. É aquilo que eu disse a respeito, na aula passada, a respeito do proibido entrar de biquíni. Onde a placa está fixada? No direito, eu é que vou dizer onde a placa está fixada. Eu é que vou interpretar de acordo com os meus referenciais. Então, o contexto histórico acaba também sendo uma justificativa. Eu posso utilizar, por exemplo, dizer, ah, eu vou para fins de imunidade e considerar livro como conteúdo para poder inserir dentro o CD-ROM. Por quê? Porque no contexto que a Constituição foi produzida, não existia CD-ROM. Então, eu vou inserir. Porque o que se buscou foi dar uma imunidade ao conteúdo. Ou também posso trabalhar o contexto justificando a proposição de forma inversa. Não, não existia CD-ROM. Livro é livre. Portanto, o CD-ROM não se adequa. Porque eu tenho que considerar o contexto em que as leis foram criadas. Então, o contexto acaba sendo uma justificativa e não um método de interpretação. Bom, da mesma forma, o que nós podemos fazer uma crítica é o método lógico. A lógica busca a estrutura de uma linguagem. Então, o método lógico é um método que vai olhar, vai se direcionar para a estrutura da linguagem jurídica. Assim, ele é forte no campo sintático, mas fraco no plano semântico e no plano pragmático. O último é o método sistemático, que é o método que nós vamos trabalhar. O que é o método sistemático? Eu não vou poder considerar o direito como considerar só um enunciado na hora que eu for atribuir o sentido aos textos jurídicos. Eu tenho que sempre considerar que aquele enunciado faz parte de um todo maior e guarda relação com todos os outros enunciados que compõem o direito positivo. Então, quando eu vou interpretar um enunciado, eu tenho que ter essa noção. Tenho que ter a noção de que esse enunciado compõe um todo. Então, esse método sistemático, nós trabalhamos como um método por excelência, sim, para o estudo do direito. Bom, se nenhum desses métodos nós vamos adotar, qual é o modelo próprio para o estudo do direito? Nós preferimos um modelo semiótico. O que é o modelo semiótico? É analisar a linguagem jurídica com a ajuda da ciência semiótica, que é a ciência que trabalha os signos. E assim, nós vamos analisar o direito, passando pelos seus planos sintáticos, analisando a sua estrutura, passando pelo seu plano semântico, fazendo uma análise de conteúdo, e passando também pelo plano pragmático, fazendo uma análise de como essas normas são aplicadas, olhando assim para as normas individuais e concretas. Bom, eu acho que tem alguns alunos, um aluno aqui, que tem uma dúvida sobre essas questões hermenêuticas que eu falei até agora. Vamos ver? Bom, como eu disse, a hermenêutica é a ciência da interpretação. O direito positivo, essa tomada de posição com relação ao direito, nos diz que o direito é texto, ou seja, o direito é a linguagem, se manifesta na forma de textos. E todo texto pressupõe uma interpretação. Como nós dissemos, quando nós trabalhamos o direito como texto, nós nos utilizamos da acepção texto em sentido amplo, no sentido de suporte físico, mais o conteúdo que é atribuído pelo intérprete. Quem vai dar esse conteúdo, esse conteúdo só vai ser alcançado do suporte físico para chegar no plano do conteúdo, eu só vou alcançar isso por meio de um processo interpretativo, ou seja, por meio da interpretação. A hermenêutica vai me dizer como é esse processo, o que é a interpretação, como eu vou alcançar o conteúdo. No nosso caso, no construtivismo lógico-semântico, como que nós vamos construir o conteúdo dos textos jurídicos. Isso é a importância da hermenêutica jurídica, é a ciência que trata da interpretação dos textos jurídicos. E essa nossa tomada de posição dá um ênfase muito grande à interpretação, que é por meio dela que o direito aparece para nós. Então, é por meio dela que nós alcançamos, que nós chegamos no conteúdo inerente aos textos jurídicos. E o direito como texto, para nós, é uma junção do suporte físico, mais o conteúdo que é atribuído pelo intérprete. Por isso, a importância da hermenêutica jurídica. Bom, mas como se dá a construção de sentido dos textos jurídicos? Então, o professor Paulo de Barros Carvalho pensou nessa construção separando os planos da linguagem do direito positivo. Em S1, S2, S3 e S4. Plano de expressão, plano das proposições, plano das normas jurídicas e plano do sistema jurídico. Então, esses são os passos que aquele que vai interpretar o direito positivo vai seguir. Primeiro, ele parte de um conjunto de enunciados. Então, nós, toda vez que lidamos com o direito, partimos de um conjunto de enunciados. Enunciados prescritivos. Esses conjuntos de enunciados compõem o plano da materialidade, de expressão do direito positivo. Diante desse conjunto de enunciados, nós começamos a atribuir significação a esses enunciados. Enunciados é sinônimo de frases. Então, nós temos no plano material, no plano físico, um conjunto de frases, de enunciados. Por meio da leitura e da interpretação, nós passamos a atribuir sentido isolado a esses enunciados. Então, eu entendo, por exemplo, a frase, a alíquota é 1%, o contribuinte é o proprietário do bem imóvel, a base de cálculo é o valor venal do imóvel, eu entendo todos esses conceitos. Então, eu chego num outro patamar. O patamar das proposições isoladas, ou seja, do sentido isolado de cada enunciado do direito positivo. Aí, o direito já saiu do plano textual. Eu já estou no plano de conteúdo, já está na minha cabeça. Eu tenho um gráfico aqui também que exemplifica esses quatro planos bem facilmente. Então, nós passamos para o plano do conteúdo. Mas, simplesmente atribuindo conteúdo aos enunciados do direito positivo, eu não sei efetivamente qual é a conduta a seguir. Então, eu preciso estruturar esse conteúdo na forma hipótese que implica uma consequência. E por que essa forma? Essa é a forma das linguagens prescritivas. O legislador, ao prescrever a conduta, ele faz uma associação de causa e efeito entre um acontecimento que, se verificado, vai dar ensejo a uma consequência jurídica. E nós, ao lermos e interpretarmos o direito positivo, construímos, estruturamos as nossas significações automaticamente nessa forma, intuitivamente, sem ao menos pensar que estamos fazendo essa estruturação. Bom, quando nós estruturamos essas significações na forma hipótese que implica uma consequência, nós conseguimos compreender a mensagem prescritiva. Ou seja, nós conseguimos aplicar aquela norma ao caso concreto. Então, nesse estágio, nós conseguimos uma mensagem jurídica que nós conseguimos aplicar ao caso concreto. E nós entramos, então, num outro patamar, que é o patamar das normas jurídicas. Ou seja, as significações estruturadas, as significações que eu atribuí aos enunciados do direito positivo, estruturadas na forma hipótese que implica uma consequência. Passado por esse plano, eu começo, então, a estabelecer relações entre as normas jurídicas. Relações de coordenação e relações de subordinação. E aí eu entro num outro patamar, que é o patamar do sistema jurídico. Eu construo na minha cabeça o meu sistema jurídico. Aí vocês me perguntam, mas até as relações entre normas? Até as relações entre normas é o intérprete que constrói. E nós temos grandes divergências doutrinárias a respeito da vigência de uma determinada lei, a respeito da constitucionalidade de uma determinada lei, que são questões inerentes à estruturação das normas jurídicas, à identificação de relações de subordinação e de coordenação que compõem o sistema do direito positivo. Então, se nós pegarmos todos esses planos, esses são os planos de interpretação e são os planos de manifestação do direito positivo. Nós temos que o único dado objetivo, o único dado que é igual para todo mundo, é o suporte físico, conjunto de enunciados no qual o direito se materializa. Mas isso é o direito? Não. O direito é esse suporte físico, mas toda essa significação que foi atribuída pelo intérprete e que está na cabeça do intérprete. Toda a interpretação dos textos do direito positivo é pautada em dois axiomas, que é o da inesgotabilidade e o da intertextualidade. Inesgotabilidade porque a interpretação não se esgota. Por mais que eu interprete um dispositivo legal, eu sempre vou ter a possibilidade de interpretá-lo novamente e de reinterpretá-lo. E de reinterpretá-lo, interpretá-lo, 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 interpretá-lo mais uma vez. Isso faz com que a interpretação seja inesgotável. Outro axioma é o axioma da intertextualidade. Eu só consigo interpretar um suporte físico porque eu faço relação com outros suportes físicos. Então, eu atribuo um sentido, por quê? Porque esse sentido está condicionado a um contexto, está condicionado aos meus referenciais culturais. E isso nós chamamos de intertextualidade. Eu só consigo interpretar dentro, fazendo relações de um texto com outros textos. Esses são os caminhos, então, que todo intérprete, todo aquele que lida com o direito, passa na hora de atribuir os sentidos aos textos jurídicos. Planos de expressão, enunciados prescritivos. Plano proposicional, as significações isoladas atribuídas aos enunciados prescritivos. O plano das normas jurídicas, onde eu estruturo essas significações na forma hipótese que implica uma consequência. E depois o plano da sistematização das normas jurídicas, onde eu construo o meu sistema do direito positivo, estabelecendo as relações de subordinação e coordenação entre as normas jurídicas. Bom, aí, então, surge. Tudo isso daí faz parte do direito. Então, todos esses planos fazem parte do direito. E o que é a norma jurídica? Então, surge esse problema. O que é a norma jurídica? A norma jurídica é a unidade do sistema do direito positivo. É a unidade. Só que se a gente for pensar em unidade, nós temos unidades diferentes em todos esses planos. E é por isso que surgem as confusões na delimitação, as confusões doutrinárias na delimitação do que é a norma jurídica. Porque alguns autores trabalham norma, o conceito de norma jurídica, no plano de expressão, no plano dos enunciados. Outros autores trabalham o conceito de norma jurídica no plano das proposições. E outros no plano das proposições estruturadas. Isso gera uma divergência entre os conceitos de norma jurídica. Eu acho que esse é um dos questionamentos de um dos nossos alunos. Vamos dar uma olhada? Qual a importância de uma teoria da norma jurídica para o estudo do direito? Bom, a importância de uma teoria da norma jurídica é que se nós considerarmos a norma jurídica como a unidade do direito positivo, nós precisamos de uma teoria para identificar essa unidade. A grande crítica que nós fazemos à teoria do Pontes de Miranda, por exemplo, é que ele tem uma teoria muito forte, muito bem formulada com relação aos fatos. Mas não tem uma teoria jurídica com relação às normas jurídicas. Se o direito é um conjunto de normas jurídicas válidas num dado país, a norma jurídica é a unidade desse sistema. Então, uma teoria da norma jurídica vai nos dizer, vai nos informar sobre as unidades do direito positivo. E essa é a grande importância de se considerar sempre, quando nós vamos trabalhar o direito, como um conjunto de normas jurídicas. Toda análise jurídica pressupõe, importa ou compreende uma análise de normas. Tudo que eu falar assim, olha, eu vou analisar esse instituto jurídico. Eu tenho que analisar esse instituto como norma jurídica. Esses dias mesmo, eu estava dando uma palestra lá no Peru e um dos professores da universidade de lá, que veio falar na minha frente, estava justamente enaltecendo aqui o estudo do direito tributário brasileiro, dizendo que nós aqui estamos muito na frente do que os outros lugares que estudam o direito tributário, considerando o tributo como uma prestação. Por quê? Porque nós consideramos, de acordo com a teoria da regra matriz do Paulo de Barros Cavalho, o tributo como norma jurídica. Então, olhar o tributo como norma jurídica é dizer o quê? O tributo é algo que faz parte do direito positivo. Se é algo que faz parte do direito positivo, então o tributo é norma jurídica. A sanção, a sanção é norma jurídica. A imunidade, a imunidade é uma norma jurídica. Por quê? Porque está dentro do direito positivo. A competência é uma norma jurídica. Tudo que eu for pensar juridicamente, eu posso analisar a norma jurídica que institui. Por quê? Porque a norma jurídica é a unidade do direito positivo. Ou seja, tudo que está lá dentro do direito positivo é norma jurídica. Agora, se a gente for pensar nesses planos, nesses planos de interpretação do direito, nós temos várias possibilidades de acepção da expressão norma jurídica. Por quê? Se nós considerarmos o plano de expressão do direito, o S1, plano dos enunciados, o conceito da unidade desse plano vão ser os enunciados do direito positivo. Então, qual é a unidade do S1, do plano de expressão? Como eu chego? Com um monte de enunciados. Então, a unidade desse plano é um conjunto de enunciados. É um enunciado. Então, norma jurídica é sinônimo de enunciado. Se eu for considerar o plano S2, o plano das significações isoladas, as unidades do sistema são as proposições. Então, o conceito de norma jurídica, norma jurídica vai ser uma proposição. Bom, se eu for pensar no S3, norma jurídica vai ser a significação estruturada. Isso gera a grande divergência doutrinária em cima do tema das normas jurídicas. No livro, eu fiz um estudo mostrando qual é o critério de divergência entre os conceitos de norma jurídica dos autores. E a maioria das divergências é que os autores não prestam atenção nessa diferença dos planos interpretativos do direito. O compõe o direito, um conjunto de enunciados prescritivos, a significação que eu atribuo a esses enunciados prescritivos e a estruturação desses enunciados também. Então, por isso, nós preferimos trabalhar o conceito de norma jurídica separando norma jurídica em sentido amplo e norma jurídica em sentido estrito. Essa divisão é feita pelo professor Paulo de Barros Carvalho da seguinte forma. Nós vamos considerar norma jurídica em sentido amplo qualquer unidade de qualquer subdomínio do direito. Então, um texto de lei é norma jurídica, por quê? Porque compõe o direito positivo, é uma unidade do direito positivo. Um documento normativo no qual se manifesta um texto de lei, por exemplo, uma sentença, um acordo, um contrato, enfim, qualquer suporte físico que traz ali um texto produzido por uma autoridade competente é norma jurídica em sentido amplo, porque é uma unidade. Um enunciado, Brasília é a capital da república, é norma jurídica? É norma jurídica, por quê? Porque é um elemento do plano S1 do direito positivo, norma jurídica em sentido amplo. No entanto, norma jurídica em sentido estrito é aquela que é aplicada ao caso concreto. Então, para eu ter aplicação de uma norma ao caso concreto, eu preciso construir essa estrutura. Eu preciso estruturar as significações atribuídas ao texto do direito positivo na forma, hipótese que implica uma consequência. Então, esse é o conceito de norma jurídica em sentido estrito. É aquela que eu posso aplicar ao caso concreto. É aquela que mostra, que determina o sentido deôntico completo. O que é esse sentido deôntico completo? É que traz uma mensagem prescritiva completa. Diante dela, eu sei o que fazer perante o direito. Então, esse é o nosso conceito de norma jurídica em sentido estrito. Assim, nós separamos norma jurídica em sentido amplo, como os enunciados, proposições, texto de lei, documento normativo, que compõem o direito positivo. E norma jurídica em sentido estrito, a significação atribuída ao suporte físico do direito positivo, estruturada na forma, hipótese que implica uma consequência. Mas essa estrutura, hipótese que implica uma consequência, ela é inerente a todas as normas jurídicas? Eu acho que, inclusive, essa é uma questão formulada por um dos nossos alunos. É possível afirmar que toda norma jurídica tem uma estrutura hipotética condicional? Bom, como eu disse, essa necessidade de toda norma jurídica ter uma estrutura é um dos pontos que causa a maior divergência no estudo das normas jurídicas. Por quê? Alguns autores dizem que nem todas as normas jurídicas precisam ter essa estrutura. Outros dizem que não, todas as normas jurídicas precisam ter essa estrutura. O que me parece é que há uma confusão quanto ao conceito de norma jurídica. O que é a norma jurídica? Então, se nós estamos tratando de norma jurídica em sentido amplo, ou seja, os enunciados, as proposições, os textos de lei, que são unidades que compõem o direito positivo, não há que se falar que toda norma jurídica necessariamente tem essa estrutura hipotética condicional. No entanto, se nós estamos nos referindo a norma jurídica em sentido estrito, ou seja, aquela que vai ser aplicada ao caso concreto, resultado de um processo interpretativo, aí sim, nós temos que todas as normas jurídicas vão ter essa estrutura hipotética condicional. Então, norma jurídica tem sempre essa estrutura, hipótese que implica uma consequência. Se nós estamos falando de enunciados, não. Mas o enunciado em si, eu não consigo aplicar o caso concreto. O enunciado em si não me mostra qual a conduta a seguir, não me dá uma mensagem prescritiva completa. Um exemplo, um enunciado que informa, a alíquota é 1%. É um enunciado. Diante desse enunciado, eu vou construir uma significação, eu vou entender a alíquota é 1% e vou entrar no plano das proposições isoladas. Mas, diante desse enunciado, eu não sei qual é a conduta a seguir, eu não sei o que fazer, eu não sei qual é a relação intersubjetiva que vai ser modificada. Então, eu não tenho ainda uma norma em sentido estrito. Se for considerar norma em sentido amplo, nem toda norma jurídica tem essa estrutura hipotética condicional. Mas, se nós considerarmos norma jurídica em sentido estrito, toda norma jurídica tem essa estrutura hipotética condicional. Assim, nós dizemos que as normas jurídicas apresentam uma homogeneidade estrutural. Ou seja, todas as normas jurídicas têm essa estrutura. Normas jurídicas em sentido estrito. Todas as normas jurídicas em sentido estrito têm essa estrutura. Hipótese que implica uma consequência. Já as normas jurídicas em sentido amplo não guardam uma unicidade de estrutura. Então, nós dissemos com relação às normas jurídicas em sentido estrito que há uma homogeneidade sintática, ou seja, uma homogeneidade estrutural, e uma heterogeneidade de conteúdo. E uma heterogeneidade pragmática também, de aplicação. O que vai modificar? O que vai ser diferente em cada norma jurídica? Vai ser a significação que eu atribuo à hipótese e à consequência. Então, em cada matéria eu vou ter uma hipótese diferente e um consequente diferente. O que é a hipótese? Qual é a estrutura? O que eu preciso dessa estrutura de uma norma jurídica? O Lorival Villanova fala no mínimo irredutível de manifestação do deôntico. A primeira vez que eu vi isso eu fiquei louca. Imagina, mínimo irredutível de manifestação do deôntico? Que dificuldade! Mas o que é isso? É o mínimo de estrutura que eu preciso para compreender a mensagem legislada, ou seja, para compreender uma mensagem prescritiva. E qual é esse mínimo de estrutura? Então, eu tenho um gráfico também aqui que mostra isso claramente. Eu preciso de uma hipótese. Então, o legislador, quando ele quer prescrever uma conduta, ele associa uma hipótese a uma consequência. Esse vínculo é um vínculo de dever ser, estabelece por um vínculo de dever ser, que caracteriza a causalidade jurídica, que se diferencia da causalidade natural. Segundo a causalidade natural, também há relações de causa e efeito. Por exemplo, eu aqueço uma água, a água a 100 graus Celsius, ela vai evaporar. Então, há uma relação entre o fato aquecer a água e ela evaporar, a consequência. Mas essa relação é uma relação de ordem natural. Nas normas jurídicas, essa relação entre o fato e a consequência é imposta por um ato de vontade do legislador. O legislador seleciona acontecimentos da realidade social, descreve esses acontecimentos em hipóteses normativas e atribui a essas hipóteses normativas consequências jurídicas. Então, toda a estrutura normativa vai conter uma hipótese que descreve um acontecimento de possível ocorrência e essa hipótese estará associada, por meio de um vínculo de dever ser, a uma consequência que prescreve uma relação entre dois sujeitos diferentes. Dois sujeitos diferentes porque o direito não regula a conduta do sujeito para com ele mesmo, regula a conduta do sujeito para com outro sujeito. Então, uma consequência que prescreve uma relação jurídica entre dois sujeitos e essa relação vai estar modalizada em obrigatório, proibido ou permitido, que são os modalizadores da linguagem jurídica. Aí vocês me perguntam, e o facultativo? O facultativo é uma derivação do permitido. Quem está facultado está permitido a, está permitido a fazer, está permitido também a não fazer. Uma outra questão é identificar a sanção dentro dessa estrutura normativa. Então, toda norma precisa de uma sanção? E o que é a sanção? Qual é o conceito de sanção? E onde se enquadra a sanção nessa estrutura hipótese que implica uma consequência? Bom, então, primeiro, a toda norma compete uma sanção? Depende. Depende do conceito de norma e depende do conceito de sanção. Eu falo, eu tenho uma vizinha que se chama norma, né? E eu posso falar, e o sanção pode ser o sanção da Mônica, né? Que ela é aquele, o coelhinho da Mônica. Então, eu vou dizer que a norma não tem o sanção. Ou então, que a norma tem sanção. Então, tudo é uma questão de delimitação de conceitos. Eu tenho que delimitar o que eu entendo por norma e o que eu entendo por sanção. Bom, trabalhando primeiro norma como aquela significação estruturada na forma hipótese que implica uma consequência. Aí sim eu posso depois pensar em sanção. Mas vamos primeiro trabalhar norma nesse sentido. Por quê? Se eu digo que norma é enunciado, nem todo enunciado, que compõe o plano da expressão do direito positivo, tem uma sanção. Vamos pensar no enunciado que eu disse agora há pouco, né? Brasília é a capital da república. Qual é a sanção? Qual é a consequência punitiva para descumprimento desse enunciado? Nenhuma. Então, se eu considero norma como enunciado, norma em sentido amplo, não é toda norma em sentido amplo que pressupõe uma sanção. Então, quando nós vamos tratar do tema sanção, nós temos que considerar norma em sentido estrito. Aquela significação estruturada na forma hipótese que implica uma consequência. E agora, então, surge o problema do conceito de sanção. Sanção em que sentido? A sanção pode ser empregada também em dois sentidos. No sentido de coerção e no sentido de punição. Se nós considerarmos norma como punição, nem toda norma está atrelada a uma punição. Ao contrário, às vezes, ao invés de uma punição, o direito atribui um benefício no caso do cumprimento dessa norma. Então, eu não posso dizer que toda norma está atrelada a uma relação jurídica sancionadora se eu for considerar a sanção como um castigo, um castigo imposto pelo direito. Agora, se eu considero a sanção como coerção, então eu vou ter que dizer que toda norma tem sanção. Por quê? Porque a toda norma, a conduta prescrita em toda norma, está garantida pela sistemática do Estado. Aquele que se sentiu lesado pelo não cumprimento de uma conduta prescrita em uma norma jurídica pode se socorrer ao judiciário e se utilizar de toda a máquina do Estado para ver cumprida aquela conduta. Então, sanção no sentido de coerção. Aí nós dissemos, sim, a norma tem sanção. Toda norma, em sentido estrito, tem uma sanção no sentido de coerção, ou seja, está garantida pela coerção do Estado. E como é que fica a sanção nessa estrutura normativa? E aí nós entramos no conceito de norma jurídica completa. Hans Kelsing, que trabalha com esse conceito na sua obra póstuma, ele trabalha com os termos de sanção para a norma secundária e na norma que prescreve a conduta é a norma primária. Então, toda norma jurídica é jurídica porque está atrelada a uma outra norma que é a norma sancionadora. Essa norma sancionadora, na sua hipótese, vai prescrever a não verificação daquele acontecimento prescrito na norma primária e, como consequência, vai prescrever a possibilidade daquele que se sentiu lesado pelo não cumprimento da conduta de ir até ao judiciário. Então, há, no consequente dessa norma secundária, uma relação jurisdicional, a prescrição de uma relação jurisdicional, ir até o judiciário e se utilizar de todo o aparato do Estado para ver cumprida a conduta. Lorival Vila Nova também trabalha muito bem esses temas, dizendo que a norma secundária atribui juridicidade à norma primária e tornando assim, fazendo com que essa norma se torne uma norma jurídica. Se eu não trabalhar esse conceito de sanção atrelado ao conceito de norma jurídica, essa norma não será efetivamente uma norma jurídica. Pode ser uma norma moral, uma norma religiosa, mas não uma norma jurídica. Uma norma jurídica é jurídica porque a ela está atrelada a uma sanção. E se tudo no direito é norma, a sanção enquanto coerção também é uma norma jurídica. E aí surgem, então, os conceitos de norma primária e de norma secundária. A norma primária se juridiciza porque a ela está atrelada a uma norma secundária que lhe atribui juridicidade, ou seja, lhe atribui a possibilidade de coerção caso do não cumprimento da conduta nela prescrita. Assim, delimitando o conceito de sanção e a estrutura bimembre da norma jurídica, norma primária e norma secundária, nós concluímos o estudo da estrutura da norma jurídica. Na aula de hoje, nós vimos a importância da hermenêutica jurídica e o objeto de estudos da hermenêutica jurídica. Fizemos algumas críticas aos modelos, aos métodos de estudos da teoria tradicional. Delimitamos as duas formas de se pensar na interpretação dos textos jurídicos, da teoria tradicional, que atrela o conteúdo como algo inerente aos textos, próprios do texto, e atribui ao intérprete a função de revelar o verdadeiro conteúdo, do verdadeiro sentido dos textos jurídicos, da outra concepção, que é a concepção trabalhada pelo construtivismo lógico-semântico, onde o sentido não é algo inerente ao texto, é algo que o intérprete constrói e atribui ao texto, o que decorre, é uma conclusão decorrente da posição filosófica do giro linguístico e da filosofia da linguagem, de que o intérprete vai atribuir. Então, a função do intérprete do direito é construir o sentido dos textos e atribuir aos enunciados positivados pelo legislador. Trabalhamos também, passamos também, pelo conceito de norma jurídica, delimitado como unidade do direito positivo, lembrando também aqui, que o direito positivo, quando, da sua interpretação, nós temos vários estágios, então, o primeiro S1, que compõe o percurso gerador de sentido dos textos jurídicos, o primeiro S1, plano dos enunciados, depois S2, plano das proposições jurídicas, ainda não estruturadas, isoladas, depois plano das normas jurídicas, e, por último, o plano da sistematização do direito. Trabalhamos o conceito de norma jurídica, diferenciando norma jurídica em sentido amplo e norma jurídica em sentido estrito. Norma jurídica é a unidade do sistema do direito positivo, mas esse sistema pode aparecer para nós como um conjunto de enunciados, um conjunto de proposições e um conjunto de proposições estruturadas. Assim, nós diferenciamos norma jurídica em sentido amplo, como um texto de lei, como enunciado, como proposição, e norma jurídica em sentido estrito, como aquela significação estruturada a partir dos enunciados do direito positivo, na forma, hipótese, que implica uma consequência. Delimitamos também a estrutura da norma jurídica, caracterizando a homogeneidade estrutural das normas jurídicas e a heterogeneidade de conteúdo dessas normas jurídicas. Também passamos pelo conceito de sanção e, assim, encerramos a aula de hoje. Agradeço pela atenção e convido para a próxima aula, que será sobre incidência normativa. Então, teoria da incidência e os conceitos de fato jurídico e de relação jurídica. Obrigada. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.